Hoje, mais do que em nenhum outro momento da história, a gente precisa ter cuidado com as fake news. Começa as notícias que dizem que existe fake news. Nem existe. Basta de fake news falando que existe fake news. Eu acho que eu me compliquei nesse enunciado. Então vamos ao quadro fake news. Fake news! O telão vai rodar três palavras e vocês vão ter que inventar uma notícia fake em cima dessas três palavras, tá bom? Então, vamos ver quem... faz a primeira rodada, vamos ver o que vai sair. Tá bom. Nando. Eu? Uma fake news. Peão da casa própria, dança bolado. Mais a pede da emissão do SBT após assistir... após Silvio Santos ficar bolado. E o peão da casa própria, eu comprei quatro telescenas essa semana e eu acho que eu vou ganhar. Rodrigo, a próxima. Oi. Tava bom de ser decorado, né? Porque ser sorteado lá, como é que você sabe isso aí? É inscrito já. Rodrigo, improvise. Vai. Coice, gelada, Thiago Ventura. Thiago Ventura toma gelada durante tarde de sábado e à noite vai fazer show e dá coice em plateia. Caralho. Caraca. Que porra. Chete. Ele nunca faria isso. Jamais. Ele não é de tomar gelada. Mas é por isso que ele... Entendi. Não, mas fake news. Fake news, é pra ali prejudicar. Não, mas eu adorei. Ah, é pra prejudicar. Fake news, não é isso? Fake news, a ideia é essa. Vai pro Rafa, a próxima. Joga pra mim que vem coisa boa aí, ó. Feche. Boninho. Boninho. Meu malvado favorito, demissão. Olha que... Fico triste com a última palavra, hein? Que a minha intenção é montar mais uma temporada aí. Né? Lá pra fazer o outro programa. Boninho vira o novo diretor de meu malvado favorito, pede demissão e convida Thiago Ventura pra interpretar um dos Minions. Ah, ficou boa. Obrigado, meu irmão. Que eu acho que é só pintar... Enfim. Mas eu não saio da culpa do Flabel, não, irmão. Voltar aqui. Não, mas é pra fazer e voltar igual fácil. Eu saí. Eu saí. Eu não tô gravando. Eu fiz e voltei. Uma insistência que eu vou embora. Mostra a próxima. O Thiago. Fácil. Esse cara sempre põe cabeça, né? É engraçado. Sempre tem uma referência. É uma referência que eu gosto de infância, né? É uma coisa mais retrô. Vamos lá. Thiago Ventura, após fazer pose de quebrada, bate sua cabeça, desmaia. Já a banheira passa bem. Escorregou no banheiro. Escorregou no banheiro. Curtiu esse vídeo? Então não se esquece de se inscrever no nosso canal do Comedy Central no YouTube. E seguir lá, obviamente, o Comedy no Instagram, Facebook e Twitter. Fácil. Arroba Comedy Central BR. Vai lá pra gente estar por lá também. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí